Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta manhã de quinta-feira. Bom dia para você que está já nos acompanhando nesta manhã, é muito gostosa, aliás, é uma manhã de neblina aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas para você que está nos acompanhando à tarde, uma boa tarde para você, você que vai acompanhar à noite aqui o nosso jornal, a edição de hoje, muito obrigado pelo carinho, boa noite, bom descanso aí para você acompanhando aqui as notícias compactas do dia no canal da TV SB Notícias. É isso aí, nós estamos aqui sempre interagindo junto com você. Dia 27 de abril de 2023. Olha aí, você pode participar aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426 e também vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que está aqui atrás, está cheio de gente, meu povo. Olha, atenção, Santa Bárbara, falta de água, hein? Falta de água hoje em virtude da instalação de uma nova adutora aqui em Santa Bárbara do Oeste, então alguns bairros da Zona Leste podem ficar sem o abastecimento de água. Fique atento, porque veja só, a informação veio do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Desde a manhã de hoje, então o DAE vai realizar essa interligação da nova adutora. O serviço precisa que o sistema de distribuição de água seja paralisado para a realização de soldas, das conexões. Então, desde as oito horas da manhã até as oito da noite, de hoje, os bairros que podem ser afetados são Cândido Bertini 2, Cidade Nova, Dona Regina, Jardim Nova Conquista, Jardim Palmeiras, Parque das Nações, Planalto do Sol 1 e 2 e Santa Fé. A nova adutora tem oito quilômetros de extensão e teve o seu primeiro trecho testado recentemente. Agora, está em fase de interligação entre os reservatórios e as subadutoras. O DAE orienta aí, então, o uso racional da água. Está aí, né? Para que você possa acompanhar nessa interligação, nós estamos aqui prestando, então, serviço para a população barbarensse. Está certo, minha gente? Olha, um homem ficou gravemente ferido. Foi isso? Olha aí. Um homem que ficou em estado grave após ser atropelado lá na cidade de Rio das Pedras, né? Um caso esse que também repercutiu a cidade vizinha aqui de Rio das Pedras. Olha, o acidente aconteceu na rodovia Cornélio Pires, SP-127. O caso foi parar na urgência, emergência lá do hospital da cidade. Foi no KM45 dessa rodovia no sentido da pista de Rio Claro. Segundo a concessionária AB Colinas, que administra o trecho, a vítima foi atingida na faixa direita e foi identificada como um morador em situação de rua. O homem foi socorrido pelos bombeiros que levou para o hospital dos fornecedores de cana de Piracicaba após ser acolhido ali pelos bombeiros. Outras duas pessoas envolvidas que estavam no carro de passeio que atropelou o pedestre ficaram ilesas e assinaram um termo de recusa de atendimento. A faixa da direita da rodovia ficou interditada e foi liberada ontem às 10h para as 10h da noite. Então, o perigo das rodovias, das estradas, hoje, como nós dissemos aqui no início da edição do jornal, tinha muito neblina, muito, muito mesmo neblina, e dificultava a visibilidade dos motoristas. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, a justiça condenou a 14 anos de prisão o homem que estava sendo acusado de ter atirado contra guardas municipais aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse fato ocorreu no ano passado, em um motel. A guarda municipal foi acionada a comparecer num motel aqui da cidade que fica na avenida Juscelino Kubitschek de Univeira, no Distrito Industrial. Você tem imagens aí do momento da ação da guarda municipal no motel. A informação que chegou para os GCMs seria de que havia um homem lá oferecendo risco para as pessoas nos quartos. Então, a justiça condenou a 14 anos de prisão esse homem que trocou tiros com os guardas municipais. Teve guarda que foi atingido, inclusive, pelos disparos de arma de fogo, estilhaços nos olhos. E, por exemplo, esse fato ocorreu no dia 1º de março de 2022. Olha aí, a juíza da primeira vara criminal de Santa Bárbara do Oeste considerou os crimes de tripla tentativa de homicídio, porte legal de arma de fogo e o disparo de arma de fogo para formar a sentença do acusado, que está preso desde o dia da ocorrência. Agora, só para vocês relembrarem aqui esse fato, a guarda municipal, como eu disse, foi acionada pela administração do motel porque um homem estaria descontrolado, quebrando objetos e ameaçando pessoas dentro de uma das suítes. Quando os GCMs chegaram, o homem teria disparado e começou a troca de tiros. Ainda segundo a investigação, um terceiro guarda que estava na viatura foi atingido por estilhaços em cima do olho. Está aí mobilização total também, que teve o apoio da polícia militar. Então, houve a condenação desse rapaz aqui de Santa Bárbara do Oeste há 14 anos de prisão em regime fechado. Cabe recurso. Bom, quero agradecer a você que nos acompanha. Jornal da TV SM Notícias. Há anos aqui com você, levando as informações da cidade. Agradecer a cada um de vocês. Que pessoas que às vezes se esbarram aqui com o Nilson Araújo, nas ruas, no mercado, na loja, na farmácia, e sempre comentam. Olha, acompanha aí o jornal, acompanha você. Valeu, viu, gente? Você é que faz aqui o nosso programa acontecer. Você é o nosso repórter por um dia. Obrigado, Davi. Amanhã, sextou amanhã, né? Amanhã, pontinha já no pé aí no final de semana. Estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias. E eu quero convidar você agora para ir junto comigo pelo rádio. 81,9 AM 690 da Rádio Brasil. Programa Espaço Aberto. Prestação de serviço. Assim como nós fazemos também aqui no Jornal da TV SM Notícias. Vamos para lá. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho